Aí, é o culpado na cena Vem pra embaçada, mandei no carro No clima quente, eu embraçado Ela por cima perguntou, o que é culpado? Que eu trato bem do carinho e da massa Primeiro passo, apertei um finida forte Ela gostava, não sabia ver se pode Segundo passo, convidei pra minha casa Mostra a experiência na sentada Sentando e não para, sentando e não para Novinha à direita, senta de perna fechada Sentando e não para, sentando e não para De copão na mão e eu tô novinha malvada Sentando e não para, sentando e não para Novinha à direita, senta de perna fechada Sentando e não para, sentando e não para Ticou pão na mão e eu tô novinha malvada Aí, é o culpado na cena Vidro embaçado, na idade no carro No clima quente, eu engraçado Ela por cima perguntou Por que é culpado? Que eu trato bem do carinho e do amas Primeiro passo, apertei o fim e dá forte Ela gostava, não sabia ver se pode Segundo passo, convidei pra minha casa Mostra a experiência na sentada Sentando e não para, sentando e não para Novinha direita, senta de perna fechada Sentando e não para, sentando e não para Ticou pão na mão e eu tô novinha malvada Sentando e não para, sentando e não para Novinha direita, senta de perna fechada Sentando e não para, sentando e não para De copão na mão, eita, novinha malvada Malvada, senta e não para Nem paga de santa, de santa ela não tem nada No carro tava apertado, me chamou pra casa Sequência de VAP, o barraco balançava Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica É o culpado na cena É o culpado na cena Avisa lá, avisa lá O que não faz acontecer, vem acontecendo Estourou, Rick Pimenta Daquele jeito Malvada, senta e não para Nem paga de santa, de santa ela não tem nada No carro tava apertado, me chamou pra casa Seqüência de papo e o barraco balançar Fumaça subindo, ela sentando sem parar Novinha malvada, sentando até mágica Fumaça subindo, ela sentando sem parar Imagina isso aqui no paredão Carreta, RR, Alcione, paredão Ovinha malvada, sentando até mágica É o culpado na cena 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 Trombe a novinha no baile Ela tava acelerada Perguntei se ela tá bem Tô dropada de bala Ela tá solteira, não quer namorar Sem falar em namorar, ela esquece você Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? Trombe a novinha no baile E ela tava acelerada E ela tava acelerada Perguntei se ela tá bem Tô dropada de bala Ela tá solteira, não quer namorar Sem falar em namorar, ela esquece você Vai estudando, vai estudando Vai estudando, fica outra forma Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? É o culpado na cena É o culpado na cena É o culpado na cena Trombe a novinha no baile Ela tava acelerada Perguntei se ela tá bem Tô dropada de bala Ela tá solteira, não quer namorar Sem falar em namorar, ela esquece você É o culpado na cena Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? É o culpado na cena Várias novinha sentando Eu quero namorar pra quê? É o culpado na cena Tombe a novinha no baile E ela tava acelerada, perguntei se ela tá bem Tô trampada de bola Ela tá solteira, não quer namorar Se falar em namorar, ela esquece você Várias novinhas sentando, eu quero namorar pra quê? Várias novinhas sentando, eu quero namorar pra quê? Bota a mão no paredão Chegou o culpado, filho É o culpado na cena Vai Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que se um dia eu te fiz Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que se um dia eu te fiz Nossos corpos, sempre na conexão Nossos corpos, sabe da nossa intenção Cê chega o bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O teu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Eu te dei de volta na minha cama De calcinha, com a minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com o dia só de chuva Bebe whisky, fuma o caldo Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser tão linda Eu não aguento mais viver Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que se um dia eu te fiz Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que se um dia eu te fiz Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que se um dia eu te fiz Eu tô mensagem no whatsapp que tá com saudade Querendo me ver então encosta amor Tô te esperando aqui na nave Entrando na maldade Tipo no pensamento tocando terror Gosto que tá com saudade É o culpado na cena É o culpado na cena Eu tô mensagem no whatsapp que tá com saudade Querendo me ver então encosta amor Eu tô mensagem no whatsapp que tá com saudade Pira lembra, só pira é assim Mas só em cima da sua cama Fora do abate Muda postura de dama Abusadão Medusa e versate Enfim que tá no pulso Pode avaliar meu traje Brilho o cordão Nem conto os quilates Água de bandido Pra deixar as partes à vontade Quer se envolver então Vem pro nosso mundo Meu vulgo é da coro Mas pode chamar de puto Eles não entendem não Se pergunta muito Como é que nós tem com essa cara de vagabundo Senta Puscria Esquece que existe amanhã Senta forte Balançado e lançado a maçã No meu porte Sonhando as partes da barra Eu já quero corte Aí Eu vendo morrer Vem que eles tem poder A turma surta Porque nós que tá aí Fazendo esses fanfarrão Se morder Gira o dinheiro Esse nosso lazer Gira essa grana Movimentando a minha droga Volpável É o preço que para tudo no mercado Talvez existisse o maior pecado Queima essa grama É o que te aciona E forma o quadrado Duas na cama E duas no carro Porque elas amam Tá explicado Abusadão Medusa a versate E vi que tá no pulso Pode avaliar meu traje Brilho o cordão Nem conto os quilates Água de bandido Pra deixar as partes A vontade Senta Senta Busque cria Esqueci que existe amanhã Senta forte Balançado e lança da maçã No meu porte Sonho das batida Barra É já que é o corte É o culpado na cena É o culpado na cena É o pôsido rodo Pedrada Ela fala que é crime Eu sou criminoso Ela é da zona sul Eu sou criado rodo Ela fala que me ama Mas não me engana E o vagabundo nato Não se apaixona Mas se for o lance É o bicho Que pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Pesão com perigo Ela gosta de bandido Meu bicho é envolvido Que patricinha louca Que anda no carro Ô bicho agora vamos dar um giro Leva ela no alto Pra ela abrir o rio todinho Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na página de Deus E permaneça essa tranquilidade Na comunidade Essa lille dos amigos Que estão privados Saudade batendo Meu pito dos cria Que não estão mais aqui Tá na página de Deus E permaneça essa tranquilidade Na comunidade Essa lille dos amigos Que estão privados Saudade batendo Meu pito dos cria Que não estão mais aqui Aqui É o culpado na cena Alcione Paredão Caminhão Arizona Paredão que barato Explode Ela fala que é que é crime Eu sou criminoso Ela é da zona sua Eu sou criado Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se fulano seu bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo A visão tá perigo Ela gosta de bandido Meu bicho é envolvido Que patricinha louca Que anda no carro Bicho agora Vamos dar um giro Leva ela do alto Pela ver o rio tudinho Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Oh Meus alívio e dos amigos Que estão privados Ele Saudade bate no rio pito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Oh Essa língua e dos amigos Que estão privados Ele Saudade bate no rio pito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Ela só me liga pra me usar Ela só me liga pra me usar Pega o telefone Desloque a tela Vai no contatinho da mais gostosa da favela Ela não quer namorar Que a putaria te interessa E a putaria te interessa Te amo teu fogo, meu verdão Então sinta com força Sinta com força Sinta com força Aí Te amo teu fogo, meu verdão Sinta com força Sinta com força Sinta com força Sinta com força Ela só me liga pra me usar Ela só me liga pra me usar Pega o telefone Desloqueia a tela Vai no contatinho da mais gostosa da favela Ela não quer namorar Que a putaria te interessa A putaria te interessa Te amo teu fogo, meu verdão Então sinta com força Sinta com força Vai Sinta com força Te amo teu fogo, meu verdão Sinta com força Sinta com força Sinta com força É o culpado na cena É o culpado na cena Daquele jeito Vem Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Vai dar merda de novo Mas não corro o perigo Escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando anoitecer Baby eu não Eu não vou tá contigo Segue o baile e vai Segue o baile e vai Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile e vai 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 Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile e vai Segue o baile e vai Segue o baile e vai Eu não vou te esquecer Mas não trago com força Segue o baile e vai Vai dar merda de novo Segue o baile e vai E segue o baile e vai E segue o baile e vai Não somos obrigados a voltar atrás Segue o baile e vai Segue o baile e vai Paredão tropa de elite Carreta R10 Liga o radar que o culpado tá passando Eu tô passando pelo paredão Alguém me fez Desacreditar que ainda existe amor Meu coração ela pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o culpado na cena É o culpado na cena Vai Quem não sabe dançar se balança Alguém me fez Desacreditar que ainda existe amor Meu coração ela pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Não tô duvidando de você Se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alô, Jogo Quando abatar o capacete Quer se aperdar É o culpado na cena Só o automotivo 1.0 Tamo junto Acorda o prédio Acorda o prédio E na hora da flota Na sonde até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar Você é bipolar demais Vem xingar toda hora Depois que eu vim sentar pro pai Vai se tratar garota Sai da minha porta Rasgo minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Vai se tratar garota Sai da minha porta Rasgo minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Chia de história Agora chora Chora Vai se tratar garota Sai da minha porta Rasgo minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Ai seadas Minha voz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto E na hora da trita, você acorda o prédio E na hora da foda, eu sonho até o teto e eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois que eu vim sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Se trata garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doze mola O Brasil tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Carreta R10 Paredão tropa de elite Tá ocupado na cena Paredão do play